William Shakespeare inventou mais de mil palavras em inglês. Você sabia disso? What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês. Olá, eu sou o Mensageiro da Brilhagem. E após o meu último vídeo, eu recebi muitas mensagens de vocês no meu Instagram dizendo que gostaram daquele tipo de vídeo e gostariam de saber mais sobre as palavras que Shakespeare inventou no inglês. Eu gostei, hein? Vocês pediram outro vídeo e cá estou eu para satisfazê-los e apresentar mais algumas dessas palavras e expressões. Are you ready? Here we go. Vamos nessa! Shakespeare nasceu na Inglaterra, era um poeta, dramaturgo, ator e foi inventor de mais de mil palavras na língua inglesa e ele usou neologismos, né? Neologismos, que é tipo um fenômeno linguístico no qual você cria uma palavra ou uma expressão nova para algo já existente. Sabia, não? Então, essas criações dessas palavras que ele maluco aí criou foram feitas enquanto ele escrevia suas peças. Veja aí cinco palavras orientadas por Shakespeare. Vamos lá. A primeira delas é Manager. Manager, que é gerente. Pois é, ele que inventou a palavra Manager. Que curioso, hein? Manager, tão famosa aí, a gente usa tanto. Manager foi uma criação dele, assim como a palavra Uncomfortable. Uncomfortable. Significa desconfortável, né? Uncomfortable. Uncomfortable. Não é Uncomfortable, tá? Uncomfortable. Tudo bem, já entendi. Também a palavra Negotiate. Negotiate. Que é negociar. Atenção aí para a pronúncia, né? Negotiate. Esse T, né? Esse primeiro T tem tipo um som de CH, né? Negotiate. Negotiate. Também uma criação Shakespeareana. Maluca é brabo. A palavra Obscena. Obscena. Que é obsceno. Também foi criada por ele. E aliás, quando eu escuto essa palavra, Obscena, eu lembro da canção do Guns N' Roses, né? Que é Rocket Queen. Rocket Queen. Here I am. And you're a Rocket Queen. Oh yeah. And I'm a little obscene. Te dá um conselho. Você não canta. Também a palavra Belongens. Belongens. Significa pertences. Também foi uma criação do Shakespeare. Belongens. Palavra estranha, né? Belongens. Aqui vão agora algumas expressões shakesperianas, né? Que ele criou e agregou aí na língua inglesa. Que muitas pessoas falam, né? Eu também escuto, ouço bastante. A expressão All of a sudden. All of a sudden. Man, que significa de repente, repetidamente, foi criada por ele. Aliás, foi criada durante a produção de A Megera Domada. É, eu não manjo muito de Shakespeare não, tá? Eu sei disso porque eu vi no Google. Não é pensando que eu sou especialista em Shakespeare. Fiz uma pesquisa, né? Antes de fazer esse vídeo. O miserável é um gênio. Também a expressão Break the Ice. Break the Ice, que é literalmente quebrar o gelo. Foi criada durante a produção de A Megera Domada também, tá? Então, Break the Ice e All of a sudden. Tá anotando aí? Peraí. Você vai morrer. E já que eu espirrei, né? Catch a cold. Catch a cold. Que é pegar uma gripe. Também foi criada por Shakespeare. A coincidência da vida, né? Fazer um espiá bem na hora da gravação. Coincidência? Acho que não. Espero que não seja o vírus lá, né? Ninguém morreu por enquanto. Tá tudo bem, então. Come what, come may. Come what, come may. Significa, aconteça o que acontecer. Também foi uma criação dele. E outra expressão é, for goodness sake. For goodness sake. You think I broke my heart, oh girl, for goodness sake. É a expressão que significa, pelo amor de Deus. For goodness sake. Também foi criada por ele. Assim como, what's done is done. What's done is done. O que está feito, tá feito. Tá feito já. Essa daí foi criada durante a produção de Macbeth. Macbeth. Essa aí eu já sabia. What's done is done. E olha que a lista é grande, hein, learners. Muito grande. Shakespeare foi, assim, um gênio. E com certeza exerceu muita influência. Influência direta em toda a comunicação do mundo globalizado que usa o inglês. O cara era muita brilhagem. É ou não é, learners? É a verdade. Quero fazer aqui alguns pedidos pra vocês. Então, olha só. Primeiro, eu vou aumentar a produção de conteúdo em todas as minhas redes sociais. Todas as outras. Por isso, tenho certeza de que você está me seguindo lá no Instagram, no Facebook, no TikTok, Twitter, Telegram, LinkedIn. E aqui também, no YouTube, tá? Então, se inscreve. Todos os links dessas outras redes sociais eu vou colocar aqui embaixo na descrição, tá? Então, por favor, se inscreve lá. Me siga em todas as redes. Eu te peço, por favor, pra você investir alguns segundos pra me seguir, me acompanhar e acompanhar as minhas aulas pra não perder o que eu vou produzir lá. Combinado? Tá bom. É por causa de você, é por sua causa que a gente existe, que a gente faz todo esse trabalho aqui na internet. Por sua causa que eu continuo trabalhando e produzindo aulas e conteúdo, learners. Então, eu conto com você. You rock! Like nesse vídeo pra ficar feliz. Inscreva-se neste canal. Compartilhe esse vídeo. Coloca aqui um comentário com a frase, a expressão que você mais gostou de saber, de aprender nesse vídeo. E, é claro, me siga lá em todas as redes. Eu sou o Júnior Silveira, professor de inglês. And that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se de todos vocês. See you around. Bye. Opa! Já vai? Já vai, Júnior? Eu sou o Júnior Silveira, professor de inglês.